Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade? Em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme, que nesse ano está fazendo 20 anos, um filme que talvez quem tem mais idade aqui tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme já tem duas décadas, esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer, e ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra? Ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler, mas isso para quem já assistiu não vale, para quem não viu, feche os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steve Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks, e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa, difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que quatro filhos de uma mesma mãe morreram na guerra, na Guerra Civil Norte-Americana. E, como três deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o quarto filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus. Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles, e resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais sete e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgataram um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa, porque o paraquedas caiu num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. E isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de oito pessoas, que desembarca na Normandia, exatamente em 1944, no famoso dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto, porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, acharam um paraquedista de uma tropa norte-americana perdida na Europa, em meio a uma guerra, ainda mais sem aqueles meios digitais que o Pedro tanto aprecia. É um pouco mais complicado. E é curioso, porque eles vão, pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado. E o encontram. E ele se recusa a ir para casa. Ele não quer. Ele quer continuar em combate. Ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo, porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado numa mureta, quase já no final, o Ryan vai até ele. O jovem, de 18 anos, vai até ele. E o tenente, desculpe, o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele, um pouco antes de morrer, e diz, faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério, visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já é bastante idoso, ele termina, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, com o túmulo, faz continência, e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, ele segura na mão dela e pergunta, eu fiz por merecer? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é, se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é, fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos, não conhecemos toda a razão, essa vida que nós partilhamos com outras e outras, e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Cada vez que eu revejo, eu vejo e revejo a cena, eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim, sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas, a frase é muito forte, se alguém grudasse na gola do meu casaco, e tivesse morrido quase, como aconteceu, com vários outros, para que eu pudesse viver, e dissesse no último suspiro, faça por merecer. Isso é forte demais. É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência, que não necessariamente é colocada com outras e outros. Olha quanta coisa inútil, você não sabe. interessante, porque é gostoso, quando a gente sabe, aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa, e às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado, aquilo que é o nosso projeto de vida, desde que, você tem um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba, dentro daquilo que escreveu um dia, um estupendo, um maravilhoso, professor de matemática, do século XIX, um britânico, que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia, sob a capa de série infantis. Alice no País das Maravilhas, é um livro de filosofia de ponta a ponta, aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia a Alice. Alice está brincando, no jardim, vem um coelho branco, corre atrás dele e cai num buraco, e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida, o coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta ele a cabeça. E uma hora, Alice está ao lado da rainha, numa execução, e ela diz, mas, por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois amanhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido, ela disse, aqui faz. Olha só, Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas, que nos alertou para algo, que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem, que você e eu temos que conversar, com os nossos filhos e netos. Meus quatro netos, eu gosto de lembrar, que eu vou falar com eles, sobre isso um dia, que é a personagem mais genial, para pensar a vida, as gerações de ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, que está sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora, Alice está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso, o Keanu Reeves, a personagem que ele faz, chamada Neo, o novo, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador, ele começa a piscar até ela, follow the white rabbit. Naquela hora, toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas, uma mulher com um coelho branco tatuado. e aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade? e é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele disse, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida que é, para onde você quer ir? E ela falou, não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe, para onde vai? Qualquer caminho serve. para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas, como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, ah, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito, na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista, você faz engenharia, você vai ser engenheiro. nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho, além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, eventualmente sou capaz até de opinar sobre coisas que eu não entendo. O que é um valor alto. Olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos de maneira alguma num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta e nós também em ser atingida por algo que eu lembrava antes que é a síndrome do possível. Humildade. Sócrates foi conhecido e o é por dizer um dia uma frase que parece tola e ela é plena de sabedoria quando Sócrates dizia só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século quinto a de Cristo. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Por isso, eu quero terminar lembrando algo com a minha emoção de encontrar mais de duas mil pessoas nessa noite que tem uma intenção que também tenho eu, ficarmos idosos sem envelhecer, em qualquer idade, sendo capazes, claro, de acompanhar as mudanças, mas sem ser capturada ou capturado por um mudancismo que coloca a você e a mim numa rota de mudança o tempo todo só por ela. Lembrando uma ideia de um homem que é antigo, mas não é velho, chamado Beda, não é Breda, é Beda, o grande pensador britânico do século oitavo, Beda, Beda, aliás, não Breda, ele dizia há três caminhos para o fracasso, três caminhos para o fracasso, primeiro, não ensinar o que se sabe, segundo, não praticar o que se ensina e terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há três caminhos para o fracasso, não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há três caminhos para o sucesso, é ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental, segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética, terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são três trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas três que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção, ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei, não significa que eu nada saiba, só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe que ainda não está pronto é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. Por isso, numa noite como hoje, com esse teatro repleto, eu fico absolutamente animado de encontrar tanta gente que comigo sabe que só sabemos que não sabemos. Há 52 anos, esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saia às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube, você ia andando para casa sozinha ou sozinho, você ouvia passos de outra pessoa, você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muros de igreja ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar. Se houve passo de outra pessoa, diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento, a gente se habituou e começou a achar o que eu posso fazer. a vida é assim. Eu faço o que eu posso. Interessante. Porque essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar? Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, é hábito. O contrário também que é capricho. Também hábito. Exemplo, eu viajo bastante. Essa semana eu estava em Goiânia, Alápolis, terça-feira, estou em Belo Horizonte, na outra eu estava em Natal, estava depois, aliás, antes em Fortaleza e assim por diante. Minha atividade hoje, eu estou aposentado como professor desde 2012, escapei. E eu agora tenho a possibilidade de ter outras atividades de viagem e tudo. Por isso, ao ser convidado para essa reflexão aqui hoje, fico honrado da possibilidade, mais uma vez, de estar aqui com gosto nesses intervalos de viagem. Portanto, eu durmo muito em hotel, em viagem. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo? Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo. Certo? Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, ah, não tem ninguém vendo. Ou, vou sair no domingo, eu vou para a FAP assistir uma palestra, vou fazer uma palestra. Ah, não vou arrumar a cama. Para quê? vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o Museu FAP capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, o que falta a Thais Cisimeira mostrar? O que falta a Jô Soares mostrar? O que falta a Natália Timber mostrar? O que falta? Ele podia dar para o gasto, mas não. Em alguns momentos vem uma fúria interna e essa fúria é a fúria não da arte apenas e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito? Porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade. em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba e eu estou na moda. Outro dia, Cláudio e eu fomos a um shopping e no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais. Hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela, inclusive, do lado de fora com aqueles símbolos antigos que ficavam girando onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Não a loja, mas o princípio histórico do cinema. E a gente, você já imaginou? Uma parte da nova geração decidiu ser contemporânea além de nós e decidiu fazer algo para mostrar como nós somos ultrapassados, que foi fazer cerveja artesanal. Séculos a humanidade passou para ter uma cerveja gelada no freezer. Pronta, porque você vai lá e abre. Não, ele vai mostrar que você é antigo e aí ele faz cerveja em casa. Ele e um grupo de amigos, demora, vence logo, acaba cedo, é amarga. Mas você é velho, você compra cerveja. Você já imaginou? Que coisa maluca. Você vai a um restaurante hoje em São Paulo almoçar depois que teu menino ou menina fizer o exame e você vai a um restaurante que é sofisticado. Olha só uma curiosidade, tem umas marcas aqui no chão, elas são da peça ou da minha aposentação? Eu não sei se é para eu andar para lá e para cá. É da peça, tá. É porque eu estou olhando agora que tem umas marcas e falei, será que eu estou fora de quadro? Ainda serei enquadrado pela diretora do teatro. Já imaginou, você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar no lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e portanto mais avançado, ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão, porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. a principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área, no âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países de onde os seus ancestrais vieram, que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui. Mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse no lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações. em que a gente está num instante e que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos em natureza profissional, eu tive que lembrar ele, algo que, às vezes, ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí dizia, não, mas você, você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. Hum, relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas, nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública e de repente as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal de outurno. Ele funciona 24 horas. Sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Ah, se você não der bom dia para todo mundo às 7h12, se você deixar algum para trás parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Teve o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, um litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga. Se chateia, fica melindrada ou melindrada se você não responde bom dia, família. E nós começamos de repente a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação a tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com uma perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos e meu avô é Ettore, italiano. Todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã e ele vivia no interior de São Paulo e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante. Porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha, confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu, é pouco, eu quero mais. como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos, há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. usando um argumento curiosíssimo, é porque a gente precisa conviver, mas você acha que meus pais conviviam comigo há quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria era distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia, na ausência de adulto e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. gente, vamos comer comida caseira, vamos embora. Vai todo mundo sair de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão? Você ri? Somos nós. Rir de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade e 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa de outra natureza. Aquilo ferve numa outra direção. aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida. Parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade e não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem. É uma extensão, mas a grande questão, meu avô, ela, quais são os teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade, significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. não tenha nem